Fala Tricolada, eu de volta aqui para mais um vídeo no canal Tricolada, seja muito bem-vindo para você que não me conhece, eu sou Alexandre Antônio, eu que faço vídeo todo dia falando sobre o Fluminense, Futebol Clube, nossa paixão, faço pré-jogo, pós-jogo, live, vlog, tudo aqui só falando de Fluminense, aqui só se fala de Fluminense nesse canal e hoje nós vamos falar sobre dois amistosos aí, Sabadão de Amistoso, 15 horas, Botafogo versus Fluminense no Engenhão, 15 horas, famoso 3 horas da tarde, e às 19, não sei porque não fizeram, às 17, às 19 horas, os profissionais entram em campo, os dois jogos com transmissão pela Sport TV, então você pode conferir lá pela Sport TV, não tem Flutv hoje, aliás nesse sábado, então você pode acompanhar esses dois jogos aí para a gente observar a preparação do nosso querido e amado Fluminense para o Brasileirão, que vai começar no próximo final de semana, estreando contra o Grêmio, num centro de treinamento, é isso aí mesmo, o Fluminense já jogou no Olímpico contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, agora vai fazer seu primeiro jogo no centro de treinamento pelo Brasileirão. Pode jogar no CT, mas não pode jogar nas Laranjeiras, tu entende uma coisa dessa? Mas é, as Laranjeiras não estão aptas a receber jogos do Brasileirão, sem público né, podia rolar isso aí né, mas sei que tem que fazer algumas modificações, reformar alguns vestiários para receber visitantes, esse negócio todo então é complicado né. Então vamos lá, transmissão pela Sport TV, 15 horas, jogo dos aspirantes, pega novamente a equipe do Botafogo, a equipe sub-20 do Botafogo. A única modificação deve ser o Calegari lá na lateral direita, já que o Julião e o Gilberto estão voltando para o jogo dos profissionais, então o Calegari deve tirar a vaga do Winsley. A formação deve ser praticamente a mesma, não tenho a informação se os zagueiros que estavam machucados no final de semana passado já estão de volta, o Martinelli deve ser novamente improvisado na zaga, então deve ser o João Plopes no gol, o Calegari na lateral direita, o Caio Vinícius e o Martinelli de zagueiros. O lateral esquerdo, o Guilherme. A dupla de volante foi bem na partida pra caramba, o André, rasgo elogios aqui pro André. O Nascimento também, que foi uma grata surpresa, jogou muita bola. E o meia armador capixaba. E o trio de ataque, o Luiz Henrique fez um sucesso tremendo ali pela ponta direita de ataque, fez até um dos gols e macula, centroavante macula o segurança de baile funk, camisa 9 do Fluminense, ele que tá sendo especulado aí pra ir pro historio de Portugal emprestado aí pelo Fluminense. E o lá pelo lado esquerdo de ataque é o Lucas Barcelos, conhecido nosso também, que jogou alguns jogos aí no Campeonato Estadual. Esse é o time do Marcão, tô expectativa nessa garotada aí do Sub-23, que o Fluminense vai precisar dessa rapaziada, porque o Campeonato Brasileiro é longo, jogo quarta e domingo. E certamente esses garotos vão precisar reforçar o Fluminense em algum momento. E vai ter o Brasileirão dos aspirantes, então é bom a gente ficar de olho aí. E outra coisa, e o Marcão mostrou evolução, o time dele é agradável de se ver, vamos ver aí nesse segunda partida como é que vai, as coisas vão desenrolar. Então vamos pro jogo das 19h, Fluminense-Botafogo, o time profissional. Aí, o Hudson não vai poder jogar, teve um problema de contusão. Daí, o que o Odair vai fazer? Vai modificar o esquema, daí vai botar um meia, vai botar o Miguel, vai botar o Michel Araújo, vai oxigenar mais um meio de campo, botar um meio armador, aproveitar essa oportunidade, que não vai poder jogar com o Hudson. Daí, sabe o que o Odair fez? Botou o Iori em campo. Três volantes, vai ficar abraçado com esses três volantes, o Brasileirão todo e a gente que lute. Vamos começar pelo Botafogo? Com o Gatito no gol, o lateral direito, caraca, o lateral direito do Botafogo, o Barrandig. A dupla de zagueiros é o Canuio Benevenuto, o lateral esquerdo é o Guilherme Santos. Volante é o Caio Alexandre, depois vem o Danilo Barcelos, o Ronda, que é volante e meia. E o Bruno Nazário, a dupla de ataque, é o Pedro Raul, centroavante Pedro Raul. E o Luiz Fernando, aberto na direita, esse é a equipe do Botafogo, para enfrentar a equipe profissional do Fluminense, às 19h, pela Sport TV. Tanto o aspirante como o profissional vão passar pela Sport TV. Vamos falar do Fluminense aí, no seu esquema 4-1-2-3, que no meio de campo, na verdade, são três volantes, segundo a formação que eles colocam no Twitter. Eles colocam um tampinho ali no Twitter, a formação dos jogadores, a conta oficial do Fluminense. Quando eles fazem essa formação, eles colocam o Hudson na frente da zaga, o Iago na direita e o Dodd na esquerda, esse é o meio de campo do Fluminense. E o Nenê, aberto na direita, de ponta direita, Marcos Paulo de ponta esquerda e o Evanilson no ataque. Esse é o campinho que o Fluminense faz na conta oficial do Twitter. Então vamos lá. Muriel no gol, lateral direito é o Gilberto, que está voltando depois do contusão, depois que ele foi poupado aí do primeiro amistoso. A dupla de zaga é o Nino e o Digão, o Ferraz ainda não está apto para fazer o retorno às atividades, o lateral esquerdo é o Egídio. Aí o meio de campo, o Hudson não joga, daí quem ele coloca no lugar? O Poçante e Uri, manteve seus três volantes, não testou uma outra variação tática, não testou um 4-4-2, um 4-3-3, não manteve os três volantes. Isso mostra que o Odaí vai manter esses volantes aí, essa formação contra time pequeno, contra time grande, contra time forte, contra time fechado. Ele vai com esse objetivo, com essa ideia de jogo dele, até ele ser demitido, até ninguém não aguentar mais. Então a gente esperava que com a saída do Hudson, ele colocasse um meio armador para dar um respiro de cérebro, de entendimento no meio de campo, de clareza no meio de campo do Fluminense. Mas não, ele vai, ele está abraçado a esse esquema com três volantes, então o Iuri na frente da zaga, Iago e Dodd. E no trio de ataque, ele persistiu o mesmo erro das formações anteriores desde o Fla-Flu, que é o que? O Marcos Paulo de ponta esquerda, já falamos, estamos exaustos de tanto reclamar disso, de tanto falar disso, do Marcos Paulo de ponta esquerda, não dá certo, o Daí não dá certo, estou falando com você com maior tranquilidade, nenê de ponta direita, aberto lá na direita, repito o Daí, isso também não dá certo e você manteve o nenê aberto na direita, segundo essa escalação que eu saudo ações tricolores, o Nético da Rapaziada divulgou. E o Evanilson no ataque lá, ele, ninguém mexe, está tudo certo, não tem outro porque o Fred voltou a treinar agora no campo e bola. Então é isso aí, trocou seis por meia dúzia e é nós torcedores que lutemos para aguentar essa situação. Então repetiu os mesmos erros na escalação, com o Nenê aberto na direita e o Marcos Paulo aberto na esquerda, o Evanilson está ali no ataque quietinho, o Woodson sai, ele coloca um outro volante e coloca o Yuri. Eu, no lugar dele, eu, Alexandre Antônio, faria diferente, testaria uma nova formação, um 4-4-2, um meio de campo mais jovem, mais leve, mais vibrante, que organizasse mais o jogo, que desse um respiro de jovialidade a esse meio de campo. Eu faria uma coisa completamente diferente. Chegaria para o Nenê, Nenê, vai lá no banco, tem o Ganso lá, tem outros velhinhos lá no banco lá, joga um dominó com eles no banco de reserva, agora eu vou botar um garoto para testar, para observar, vai que eu pego um time fechado, um time retrancado, eu preciso de gente jovem, com correria, preciso de gente com inteligência no meio de campo, que saiba jogar em suas funções. É como o Michel Araújo falou na coletiva, não, eu sei fazer a função do Nenê e do Ganso, é assim, jogador assim, jogador uruguai é bom por causa disso, ele manda uma lata. Eu sei jogar na sua função, eu quero tirar você da equipe titular, eu sei fazer o que você faz. Só faltou o Michel Araújo falar assim, eu faço melhor do que você, Nenê e Ganso. Então eu faria o seguinte, colocaria dois volantes no 4-4-2, Dodd e Iago, dois meias ali de criação ali, para pensar aquele meio de campo, Marcos Paulo de meia e Michel Araújo também no meio de campo. Ou Michel Araújo ou Miguel, Miguel até seria melhor para organizar mais o meio de campo. Então, Miguel na esquerda, Marcos Paulo na direita, ou vice-versa, Marcos Paulo sabe cair dos dois lados, fazer um meio de campo assim com esses quatro jogadores, Dodd, Iago, Marcos Paulo e Miguel ou Michel Araújo. E no ataque, o Ayrton Silva, que já voltou, já está treinando normalmente, não está sem problema de contusão nenhuma, o Ayrton Silva, que é mais um jovem jogador, no ataque ao lado do Evanilson. Pronto, 4-4-2, bonitinho. Se ele quisesse manter essa mesma formação que ele está jogando desde os jogos finais contra o Flamengo, coloca o Dodd ali naquele vezinho que ele faz, coloca o Dodd ali na frente da zaga, Iago na direita e Marcos Paulo na esquerda. Esse é o trio de meio de campo dele, Dodd, Iago, Marcos Paulo. E o trio de ataque com a garotada lá na frente, aberto na esquerda, o Ayrton Silva, Evanilson centralizado e o Michel Araújo aberto na direita. Michel Araújo sabe também fazer essa função e ele falou isso na sua coletiva. Então, jogava com três caras no ataque, Michel Araújo que é um cara agudo, que é da correria na direita, o Ayrton Silva que é jogador de canto na esquerda, o Evanilson no centroavante, o meio de campo com Marcos Paulo, Nenê no banco jogando dominó com Ganso, Marcos Paulo de titular no meio de campo, esquece, Marcos Paulo na ponta esquerda, pelo amor de Deus, Iago e Dodd. Eu, Alexandre Antônio, entraria assim dentro de campo nesse amistoso com o Botafogo. Vamos testar, vamos variar, vamos ter ideias diferentes, novas formações, observar jogadores. Amistoso é para isso. Então, o Odaí perdeu mais uma oportunidade de pensar diferente, de sair do ovo. Então, vamos lá com seis por meia dúzia com o Yuri no lugar do Hudson, ele abraçado aí com esses três volantes. Então, é isso. Boa sorte para o nosso Fluminense. Vamos assistir, vamos observar, anotar tudo porque vamos fazer um vídeo depois comentando sobre tudo que a gente viu nesse amistoso, avaliação e tudo. A gente vai fazer um vídeo legal aqui para a gente analisar esses dois jogos de Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense no Engenhal. Um beijão no coração. Obrigado pelo like. Obrigado pelo like deixado por se inscrever no nosso querido canal. Fique com Deus. É um prazer tê-lo aqui. Esse é o canal da Família Tricolor. E você faz parte da nossa família também. Obrigado por tudo. Olha, antes de mandar o fluir, 35 mil sócios torcedores. Estamos chegando a 36 na nossa meta. E nós vamos chegar lá. Estamos juntos. Até pelo fluir. Fluir! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.